Música A leptospirose é uma bactéria chamada leptospira interroga. Ela vive dentro da urina do rato. E é muito comum no lixo acumulado o rato urinar nessa região. Ao ter o acúmulo de água, o lixo entra em contato com a água e a leptospira é transferida para a água, podendo haver a transmissão da água para outras pessoas. Música Em 95% dos casos, os sintomas são muito parecidos com as doenças virais. E aí pode ser confundido com virose, com dengue e com outras arboviroses. O que ocorre em 5% das vezes é o quadro mais grave, que é quando começa a visceralizar, ou seja, atacar vários órgãos. Principalmente o fígado, deixando a pele amarelada, conhecida como icterícia, a dor na panturrilha, os olhos vermelhos e o pulmão encharcado. O pulmão pode ter o que a gente chama de alveolite, que é um sangramento maciço e é a principal forma de mortalidade da doença. O mau funcionamento do fígado promove sangramento e uma pouca resposta da imunidade. E pode acometer também os rins, levando à hemodiálise. A principal forma de evitar contaminação é não jogar lixo em locais que vai ficar exposto à água. Ou seja, canais, córregos, na rua. Então, o acúmulo de lixo e a grande quantidade de água é o que prolifera a doença. Então, para evitar o contágio, nós precisamos não jogar lixo nos locais, saneamento básico e evitar contato com água contaminada. A primeira coisa é retirar o acúmulo de água do corpo. É trocar o sapato, a roupa para esperar secar. Lavar com água e sabão as regiões que ficaram expostas. Mas, principalmente, se há ferida no corpo, se houve contato desse tipo de água nessas feridas, o ideal é iniciar a profilaxia com medicação. E aí há necessidade de procurar uma unidade de pronto-atendimento para pegar uma prescrição da medicação e tomar por cinco dias. O ideal é que você use botas ou galochas que tenham a proteção da sua perna para não ter o contato direto com a água. A lavagem deve ser a clássica. Usar água sanitária, usar sabão. Lembrando que essa lama é bem difícil, então há necessidade de lavar várias vezes seguidas para poder ter sucesso na limpeza do local. A leptospirose é uma bactéria e existe cura. Há medicações específicas para o seu tratamento. Essas medicações estão disponíveis no Sistema Único de Saúde e ela, em sendo diagnosticada precocemente, há a possibilidade de tratamento e cura da doença. Legenda por Sônia Ruberti